Olá pessoal, olá galera, estamos aí com mais um vídeo, este aí é um vídeo importante para vocês aí no canal, vocês que estão aí mexendo com suas lavadoras, consertando para você mesmo, de repente a máquina do próprio uso, de repente também pode ser até a máquina aí do cliente né, então independente pessoal de ser sua ou do cliente, ela precisa ser consertada, eu vou colocar essa máquina aqui na tomada e a gente vai fazer uns testes com elas e vou mostrar para vocês algumas dicas importantes para vocês aí que estão iniciando agora e que serve até mesmo para pessoas que de repente já está há algum tempo na área aí, mas às vezes encontra alguma dificuldade, sempre aparece né pessoal, alguma dificuldade só um instantinho que eu já vou ligar essa máquina, para estar mostrando para os amigos aí que acompanham, pessoal que se inscreveu no meu canal, pessoal que está ajudando aí, olha aí, você ligou a máquina, primeira coisa que vocês tem que perceber gente, colocou na tomada, ela tem que dar, acender no mínimo uma vez, acender tudo e apagar e alguns modelos então faz como essa, acende duas vezes, vou tirar da tomada, certo? tudo bem? tirei da tomada, agora vou colocar, veja que vai acender uma vez, duas vezes e apagou totalmente agora vou clicar aqui em iniciar e desligar, então quer dizer, eu vou clicar aqui para ligar ela só que como é uma máquina totalmente digital, isso aqui é digital, se eu rodar o botão aqui também ela vai acender, olha aí, inicia quando você roda o botão, certo? agora vou tirar da tomada novamente, vou colocar de volta, ela vai piscar duas vezes e agora vou apertar aqui no botão que está escrito iniciar e desligar, vamos ver qual é a reação a reação qual foi? acendeu, certo? acendeu e já está pedindo água, certo? aprenda a começar a entender aí pessoal, porque a gente está tentando ajudar agora, nós vamos aqui atrás da máquina, eu vou pegar uma chave que está por aqui e a gente vai fazer o que? vamos soltar três parafusos aqui atrás dela, tá pessoal? os parafusos estão ali na... a chave está ali na caixinha então eu vou pegar a chave que está lá, porque as que estão para cá são outra medida certo? já mostro para vocês aí, para que ninguém fique com dúvida a gente tenta mostrar aí o mais claro possível só deixa eu pegar a chave aí pessoal vamos usar essa aqui, uma chave de 8mm, dá para tirar com encaixe também mas vamos tirar com uma chave certo? são três parafusos aqui atrás chave 8 a gente vai tirar os três parafusinhos e agora eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para fazer a sua máquina bater sem água para você fazer um teste quando tu precisar fazer um teste não vai precisar encher a máquina inteira de água para poder fazer um teste se tu não vai lavar roupa não vai precisar encher a máquina só para fazer um teste e ver se ela está batendo é fácil quer ver? você quer saber se a sua máquina está batendo tá? está pegando a máquina do cliente vai na casa do cliente quer dar um orçamento lá na casa mas você quer ver que tipo de batendo a sua máquina está ou a máquina do cliente você quer saber como que ela está batendo para um lado só batendo correto batendo certinho para você saber isso você vai fazer o que eu fiz aqui colocou a máquina tomada ligou a máquina ela começou a tom roncar a bombinha a válvula que entra água certo? de entrada de água é o que está acontecendo que está roncando essa válvula está presa onde? vou mostrar também ela está essa válvula está presa aqui nessa mangueira que vai na torneira uma ponta vai na torneira e na outra ponta está a válvula ela é rosqueada exatamente na válvula ela não faz confusão ainda bom vamos levantar a tampa vamos ver como é que a máquina está batendo se ela está batendo correto ou se ela está batendo de maneira errada como eu saber? fácil ou fácil? ah mas não tem água não tem problema vamos resolver sem água mesmo então se faz o seguinte vai aqui ó atrás da máquina aqui desse lado geralmente é o lado esquerdo dela e quando você está atrás dela é o lado direito tá? aqui tem um botão que está escrito nível de água ou então tem outra palavra aqui ó nível de roupa aqui está escrito roupa nível de água ou nível de roupa ou então é nível né? ou então nível automático algo assim tá? é o botão onde tem regulagem da água mais baixo, mais alto, médio, cheio bom então pega aqui você vai achar uma mangueira que vai lá embaixo tá? você vai tirar essa mangueira aqui você vai precisar tirar ela vamos ver se nós tiramos estamos puxando aqui né? essa está bem firme mas vai ter que sair igual firme ou não ela vai ter que sair mas ela está tão firme que ela não está querendo sair mas a gente vai tirar existe a possibilidade de alguém ter colado essa mangueirinha lá embaixo para não escapar gente se aconteceu isso é ruim de tirar só que a gente tem outra opção a gente pode tirar aqui também em cima tá? também pode mas nós não vamos tirar aqui em cima nós vamos insistir em tirar lá embaixo vamos insistir talvez insistindo a gente consiga né? ó estou soltando aqui ela tem um ela tem umas travinha que está presa na lata tipo uns uns grampinho branco é não importa a cor né? mas agora a gente vai puxar lá embaixo eu vou afastar ela aqui ó para mim ganhar espaço eu preciso de um alicate aqui rapidinho e eu não sei se o alicate já veio para cá mas eu acredito que sim bom vou usar uma chave para mim tirar esse grampinho aqui tem um grampinho aqui no canto e eu preciso tirar ele ó pessoal vou arrebentar ele aqui ó e a gente coloca outro se precisar o interessante para mim é mostrar para vocês certo? tirei ele saiu numa boa até foi sorte agora eu preciso soltar ela lá embaixo na câmera lá embaixo e vou ter que dar um jeito ela tem que sair vamos ver se ela não é colada pessoal ou as vezes tem uma abraçadeira forte acho que não acho que sai vamos ver vou tentar está bem colocada eu estou acreditando que ela foi colada em algum tempo então vou empurrar com uma chave para não acabar quebrando o bico da câmera se quebrar a câmera de ar aí você perde o cesto da máquina a não ser que você saiba fazer umas artes que eu ensino de vez em quando tá? se você souber fazer as artes você consegue recuperar mesmo quebrando o bico mas nem todo mundo sabe isso tem gente que sofre aí que gasta um monte porque não sabe fazer né mas eu estou sempre ensinando então se você vai para os meus vídeos você aprende olha aí não saia de jeito nenhum com a mão mas com a chave empurrando ela não teve não sair saiu de boa agora sim agora eu vou puxar para sair da outra abraçadeirinha mas isso é fácil olha aqui então gente não precisa encher a máquina de água para ela bater se você tem as manhas o que você vai fazer? deixa eu passar para lá que eu já vou mostrar se você tem as manhas você quer ver sua máquina bater sem água? vai bater sem água você quer ver ela centrifugar sem ter água e roupa dentro? vai centrifugar também tudo isso a gente tem orgulho em poder mostrar para vocês aqui no canal certo? são muitos vídeos que alguém até diz nossa esse vídeo não teve a menor graça tudo bem para ele né mas são milhares de pessoas que assistem de repente é exatamente o problema que o meu amigo em outro lugar estava se batendo para resolver né e eu trouxe a solução então meus amigos se inscreva no canal ajuda meus canais vou falar o nome deles o primeiro é canal Artes Máquinas certo? escreve Artes Máquinas Ruiz Máquinas Ruiz Máquinas escreve isso quando escrever Artes A-R-T-I-S não é Artes não Artes já vai aparecer escreveu Artes Máquinas vai aparecer se não apareceu escreve Ruiz Máquinas depois que vai aparecer igual se você se inscreveu nesse canal tem mais outro se inscreve no canal Cursos Grátis escreve lá Canal Cursos Grátis tem que escrever canal viu pessoal Canal Cursos Grátis vai aparecer de novo mais um canal meu e depois você vai conhecer meu canal de detectorismo e também de máquinas que é Artes Detector Máquinas e depois por final você vai conhecer o meu canal de viagens que é o canal Minha Casa é a Estrada vai lá e acompanha meu dia a dia e se inscreve compartilha e esteja junto e comenta ainda galera valeu um abraço agora vamos ver se vai bater sem água então gente vamos colocar no nível mais baixo essa máquina tem um dois três quatro vamos ver no mais baixo se bate e se bate para os dois lados queremos saber se está batendo bem ou errado vamos lá assoprando olha aí vou parar um pouquinho de vou soltar o ar olha aqui parou vocês perceberam que ela começou batendo para os dois lados mas bem fraquinhos tum 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 sem graça não foi mas vocês viram que depois ela começou a bater mais forte mas só para um lado isso não é válido tem que ser tum 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 forte não bem fraquinho e nem só para um lado agora vamos de novo para ver olha aí começou de cara para um lado só e aí o que você vai dizer para mim é a placa? não não é a placa pessoal porque quando é a placa ela só faz tum 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 e não faz esse tum 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 tipo um dois um dois um dois um dois ela só um 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 só para um lado entendeu pessoal? se tem tum 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 então quer dizer que não é placa gente mas então você vai perguntar então professor o que é se não é placa? o que é que está acontecendo se não é a placa? o que é que está acontecendo se não é a placa? vou estar mostrando isso no próximo vídeo beleza? muito obrigado deixe seu like e compartilhe aí no próximo vídeo vocês vão saber o que é o que pode ser porque nesse vídeo não posso mostrar tudo isso tá ok? até o próximo tchau tchau tchau